Olá amigo, tudo bem? Hoje eu vou estar tocando aqui a música Ainda que a Figueira no Cavaquinho e no final eu vou estar passando os acordes. Vamos nessa? Vou ligar a batucada aqui. Vamos lá! 1, 2, 3, 4 Tu és minha porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Pode cantar comigo, vai! Ainda que a Figueira não floresça Ainda que a Videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em Ti Ainda que a Figueira não floresça Ainda que a Videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em Ti Lá, Vinícius! Tu és minha porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Teus braços Eu encontro salvação Vem comigo, vai! Ainda que a Figueira não floresça Ainda que a Figueira não floresça Ainda que a Figueira não floresça Ainda que a Figueira não dê o seu fruto Mesmo que a Figueira não floresça Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em Ti Vem! 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 Que a honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor Jesus Esse louvor é muito lindo Rapaz, tá calor aqui no Rio de Janeiro Mas vamos nessa Vou estar aqui passando os acordes desse louvor aqui pra você Então vamos lá Os acordes são os seguintes Na introdução eu faço um Fá sustenido menor Um Mi maior Depois um Si menor com sétima E um Ré maior Então essa é a introdução Fá sustenido menor Mi Si menor com sétima E um Ré maior Aí a parte do início Tu és minha porção A mesma coisa Fá sustenido menor Tu és minha Mi maior Porção Si menor com sétima Tu és um Ré A minha herança No lugar do Si menor com sétima Eu poderia estar fazendo Si menor E você pode fazer se você achar melhor Aí depois eu faço esteido menor de novo Tu és o meu Mi maior Socorro Si menor com sétima Nos dias de tribulação E o Ré maior Aí vem a parte aqui A próxima parte Que é o Lá maior Mesmo que meus pais Mi maior Mi deixem Si menor com sétima Mesmo que amigos Ré me traiam Aí um Lá Eu sei que em seus braços Mi Eu encontro Si menor com sétima Salvação Salvação Aí um Ré Aí vem o refrão Ainda que a figueira Um Lá Não floresça Mi Si menor com sétima Ainda que a videira Um Ré Não dê os seus frutos É a mesma coisa Lá Mesmo que não haja Um Mi Alimento Aqui que vem a diferença Vem o Sol maior Eu me alegrarei Em ti Aí o refrão vai repetir Aí tem uma partezinha Lá no solo Que é tipo uma ponte Para ligar o refrão de novo Vai repetir a música toda Aí vai ligar Vai fazer essa pontezinha Para ligar o final do refrão Que o refrão eu já expliquei A pontezinha é isso aqui Si menor com sétima Parará Parará Aí um Lá maior Parará E um Mi maior Parará Si menor com sétima Aí isso aqui Si menor com sétima Lá E Mi Você vai fazer quatro vezes Aí vai vir depois De você fazer isso quatro vezes Vai vir um Ré maior Parará Qualquer coisa Você toca junto com o vídeo Que aí você consegue ver melhor Só voltar o vídeo E tocar junto Aí o Ré Parará Aí volta Para o refrão Que aí eu já expliquei os acordes É bem simples É só voltar o vídeo Para você estar fazendo Tá? Pega o cavaquinho E toca junto comigo Tá bom? Jesus te abençoe grandemente Se inscreve aí no canal Compartilha também Pega o cavaquinho E toca junto O mais importante É você pegar o seu cavaquinho E praticar junto Tá bom? Tamo junto Estude música Um abraço Tchau 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 Tchau